Salve, salve FIAC É o tímido desmaiorado, que é ferroviário, atlético clube, o dono das inicial Somos companheiros inseparáveis, na alegria e na tristeza Com este vermelho, preto e branco, que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta, continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifícios, enfrentamos qualquer parada O ferrimpo e será, o maior do Ceará Aí é ferrim, meu filho Avante, ferroviário, tens tudo de bom e bonito És dono de três cores vermelho, preto e branco, o verdadeiro coral És dono do seu estádio próprio És dono de uma diretoria invejável És dono de uma das maiores torcidas do estado E que esta torcida se orgulhe do seu time Por conseguinte, tens tudo para continuar brilhando Como sempre brilhou Que Deus te ajude, ferroviário Vamos marchar para a luta, continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifícios, enfrentamos qualquer parada O ferrimpo e será, o maior do Ceará Aí é ferrim, meu filho O ferrimpo e será, o maior do Ceará O ferrimpo e será, o maior do Ceará O ferrimpo e será, o maior do Ceará O ferrimpo tem seus amigos Que são os trabalhadores Ele é dos operários Que são os seus fundadores Oh, torcedores amigos Eu estou sempre ao seu lado Pois o ferroviário é Do operariado Pois o ferroviário é Do operariado O ferrimpo tem seus amigos Do operariado Que são os trabalhadores Ele é dos operários Que são os seus fundadores Oh, torcedores amigos Eu estou sempre ao seu lado Pois o ferroviário é Pois o ferroviário é Do operariado Pois o ferroviário é Do operariado Do operariado O ferroviário é Do operariado A CIDADE NO BRASIL